E aí galera, Biffel Torres e galera, eu tô aqui com Heroes Evolved E dessa vez eu tô aqui galera pra trazer uma build pra vocês com o Kong, beleza? E bora lá, vamos ver o que a gente pode fazer com ele aqui Vamos ver, só uma coisinha aqui galera Não era pra abrir isso aí, véi Só pra me mostrar Mas beleza Então o nosso foco dessa build vai ser outra coisa Beleza, já deitei já porque aqui lagou tudo Porque eu não entendi o que aquele tanque fez ali Enfim, bora lá Nem é tão bom assim o Kong na lane Então a gente tem que jogar e farmar o máximo que puder com ele Vamos formar item aí Porque só lagou o terceiro item que a gente vai poder É fazer o que a gente quer fazer e jogar bem com ele mesmo Poder partir pra cima aí O pinguei tá me zoando Beleza Beleza Não, vamos ficar aqui, vai Deixa assim, vamos levando aqui O máximo que a gente puder Beleza Beleza Vamos recuperar a nossa mana aqui que a gente já tá zerado Agora tá atrás de kill lá, galera Que é kill Kill não garante vitória Levar as torres aqui, ó É o que faz ganhar ou perder E esse macaquinho é bom por causa disso, cara Essa torre é nossa já Já era Só fui pro chão Ai, ai, velho Tá de brincadeira, né? Boa Tamo na hora certa, velho Assim que tem que ser mesmo Boa demais, velho Caraca O cara entrou ali no meio e nem tinha visto, velho Tá, deixa eu dar uma recuada aí que o bagulho não tá bom Deixa eu vir defender a lane aqui Não, 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 não Não vai atrás da vinci não, fera mãe Cara, o ping abriu muito agora Subiu demais Nossa Beleza Agora que a gente farmou o segundo item, cara Então, tipo, eu tô bem louco aqui na guerra Na batalha aqui porque Tô com dois itens farmados ainda Dois itens só, cara Então Tô bem doido Pelo amor de Deus, galera Agora Deixa eu voltar pra base, cara Porque minha vida tá na merda aqui Com o terceiro item Já pode levar o dragão tranquilo, tá? Acho que level 8 Já pega até o terceiro item Tem um dia Nossa, velho Isso é verdade? Já era, filha Nossa Será que eu peguei esse kill, velho? A kill foi minha ainda, maluco Não quis roubar, velho Só quis auxiliar Nossa, eu vou deitar desse jeito Lá Leg absurdo Leg absurdo Boa Boa Nossa, chassi na tripa, amigo E Ice tem um campeão muito bom mesmo, cara Não tem como Nossa, velho Não dá tempo do cara Reagir, maluco Vamos só carregar aqui Ah, lascar Morri Nossa Cara, o problema é que quando eles estão chegando perto de mim Tá lagando, velho Não sei se é porque o FPS tá baixando Ou se é alguma coisa, cara Mas esse é muito estranho Mas enfim, se o dragão tiver de pé, galera Vamos lá que eu vou Levar o dragão aí Vocês vão ver como vai ser fácil levar o dragão Recuou aí, gente Até usar cara Eu acho que a gente consegue levar sozinho, velho Só tá aquele viajando na manhã Vamos vir pra cá Ei, deu merda O bagulho aqui Tá bem doido Nossa, o que que foi isso? Vamos ver se o dragão tá aqui O dragão nem tá aqui mais Vamos ver se a gente leva o Zakar sozinho Vai, level 9 Vamos ver se a gente consegue levar o Zakar A gente não tá sozinho mais Mas olha só o Zakar Não, a gente tá sozinho sim Zakar já era, velho Solado Não, não foi nós O outro tava junto com a gente Mas é assim, cara Level 10 aí O vidro do Zakar foi pra zona aí Rapidão Nossa Foi por pouco agora Ela só me matou porque a Lutella usou a habilidade Min Minha Boa Nossa, cara Esse mago aí, pelo amor de Deus Cara, pelão demais Travou aí por quê, tio? É, que estranho, amigo Enfim, velho Vamos bater aqui Nossa Aqui não tem como não, velho Aqui já era Quando a gente vai pra cima da torre, cara A gente tem que fazer a A cópia do 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 Primeiro com a gente Porque senão ela ataca a primeira gente Não ataca a cópia Só uma dica aí Beleza Farmamos mais umas paradinhas aqui Eu não consegui farmar a skin do Vince, cara Então eu vou ter que comprar, velho Porque aquela skin é muito da hora Eu não posso deixar passar Mas enfim Vamos pra build Vamos parar de enrolar Só vamos ver como é que a gente ficou aqui Rapidão Beleza, galera A gente voltou aqui com a build E a build não é muito escandalosa Nada assim Ela é bem simples, na verdade E eu coloquei o nome dessa build De duplicador Porque ele fica com várias copas É quatro dele Então E é bastante coisa Mas enfim, galera Então bora lá Pra começar a gente usa botas bélicas Tá bom, galera Que te dá dano E velocidade de ataque Então ela pra descer Quanto assassino Ela é muito boa Já falei dela aqui várias coisas Além dela te dar o essencial de uma bota Que é velocidade de movimento Ela também vai te dar velocidade de ataque E dano O que é muito bom pro Kong Beleza Segundo item A gente coloca a máscara diabólica, cara Porque também vai te dar dano Vai te dar velocidade de ataque E vai te dar roubo de vida física Mais 20% O que também é muito bom pro Kong Porque ele é um corpo a corpo Querendo ou não Então roubo de vida física é essencial Pra assassino Ainda mais quando é corpo a corpo Tá ligado? Que vai receber dano De qualquer forma Às vezes tu tá com um herói a distância E ele não recebe dano Tu consegue atacar ele E o cara não chega perto pra te atacar Como eu já fiz várias vezes com o Eros Matar o cara assim Sem nem tirar nada do meu HP Porque eu matei ele antes dele chegar em mim Mas como você tá com o herói corpo a corpo Como o Wukong ali Então tu vai precisar de um recover de HP bom Então esse item aqui que tira esse last shield Esse roubo de vida física Em mais 20% É muito bom e essencial pra ele Então eu já coloco ele segundo Porque também combo com velocidade de ataque O que é muito, muito bom Pro Wukong, beleza? O terceiro item é o que me fez nomear Essa build de duplicador Que é o Machado Metamorfo Que aumenta a agilidade Aumenta o dano em mais 30 Também vai te dar velocidade de ataque Porque eu foquei essa build bastante em velocidade de ataque E em resistência também E bastante em resistência também Que é pra tu poder levar a torre E levar dragão Quando tiver level baixo ainda E poder carregar a mesma lane que tu tiver ali, beleza? Então pra tu levar Quando tu tá com esses três itens formados Pra tu conseguir levar Tu consegue já levar o dragão Tanto como tu sacar Como tu consegue também levar o dragão menor E você também consegue levar as toques Beleza? Bem tranquilo É só combar ali Usar tua Usar tua Teu Teu clone Usar aqui o O clone do Do Machado E Você vai conseguir levar Boa Então ele também te dá isso aí, né? A gente cria uma ilusão por 10 segundos E essas ilusões causam 75% de dano Heróis corpo a corpo e 50 heróis de distância É... E sofrem 200% de dano É... A heróis corpo a corpo Enfim Eles sofrem o dano por você aí na verdade, né? Então tu vai ficar aí resistente Há mais um tempo aí Porque até eles atacar E matar todas as ilusões Vai demorar um pouco Então vale muito a pena usar isso aqui Vale muito a pena usar Esse item Então como eu disse pra vocês Esses três primeiros itens São a base dessa build É... Quando vocês conseguirem farmar esses três itens É... Pode ter certeza que vocês vão conseguir Jogar bem melhor Pode se jogar ali nas TF Que tu vai conseguir resistir bastante Matar bastante Vai conseguir levar torre e dragão O quarto item, cara É pra combar com todas as habilidades dele Eu coloquei o martelo apocalíptico Tá? Que além dele te dar uma resistência maior Porque ele vai te dar 300 de vida Ele também te dá mais 30 de ataque E 10 de força Tá bom? Te dá mais 15 de resistência magia Por isso que eu falo que ele te dá resistência Porque ele é um machado muito bom É... Tanto pra você usar com off-tank E assassino corpo a corpo Como é o caso do Wukong, beleza? É... E beleza Aqui ele tem um não acumulado Que é ataque de corpo a corpo Tem 25% de ator do ar O alvo durante 0.5 segundos Enquanto ataques a distância em 10% Como teu corpo é corpo a corpo Então tu vai ter 25% De cada ataque Ter chance de atorduar o inimigo É muita coisa Bastante coisa Ainda mais que tu vai estar com Uma velocidade de ataque alta Porque tu vai ter aqui 3 itens que vai te dar Velocidade de ataque Beleza? Então tu vai estar com bastante É... Probabilidade De poder atorduar o inimigo Sendo que Essa habilidade Se tu poder ativar ela Ela tem uma habilidade ativa Que é só o poente Que o que ela faz? Ela causa dano mágico Equivalente a 120 Mais 8% da vida máxima do alvo Reduz a velocidade de movimento Em 70% É... E o dano causado pelo alvo É... E o dano causado pelo alvo Em 30% Durante 1.5 segundos Ou seja Tu vai deixar ele quase paralisado Porque tu vai reduzir a velocidade De 70% E fica atordoado O dano que ele vai te causar Vai ser bem menor E tu vai causar um dano mágico nele Tá bom? É... Equivalente a 8% 120 mais 8% Da vida máxima dele Então é bastante coisa Esse alvo vai ser muito bom Porque ele te dá resistência É... Te dá um... Um buff aí De atordoamento E te dá ataque Poder de ataque Então vale bastante a pena É... É... O quinto item que eu coloquei Que é pra dar uma resistência maior Também pra ele Tá bom? É... E pra poder... É tu poder não ficar paralisado E fugir Porque se eles te atordoarem Você morre Atordou o Kong Ele morre Entendeu? Então por isso que eu coloquei O Elixir Cista Porque além de te dar mais 550 de vida E mais 250 de mana Que é muito bom pra ele Ele vai te dar também 35 de resistência magia Que é pra dar aquela Tancadinha Marotinha Beleza? E só que o mais importante Desse item É que É a habilidade ativa dele Que Você ativa E torna-se Muito no seu efeito De atordoamento Lentidão E imobilidade Enquanto o dano mágico Sofrido é reduzido Em 50% Durante a ativação É... Tem uma duração de 3.5 segundos Para heróis corpo-a-corpos E 2.5 segundos Para heróis à distância Cara é muito bom Esse item aqui Que aumenta a resistência Que aumenta a resistência Bastante E o bom dele O principal Porque eu escolhi ele É porque Quando eu tô ativa ele Tu não vai ficar Não vai sofrer Atordoamento Lentidão Nem mobilidade E ainda 50% De todo o dano mágico Vai ser reduzido Ou seja Temos aí Com o novo campeão Esqueci o nome dele O Einstein Sei lá o que Então ele tem um dano Muito alto Então eu tô usando Isso aqui Vai reduzir 50% Então vai ser Esse 3.5 segundos Vai ser o tempo Que tu vai poder sobreviver Ou matar teu inimigo Beleza? Vale muito a pena Esse item por causa disso Ainda mais que tu vai estar Usando um herói corpo-a-corpo Como eu disse no início E o sexto e o último item Usa o coração de titã Que é pra dar um pouco mais de tancada Que vai te dar mais 300 de vida E esse aqui O bom desse aqui, cara É que ele tem um Não acumulável De recuperar tua vida Em 2.5% Por segundo Então Recupera 2.5% de vida Máxima Por segundo Caso sofra o dano De um herói inimigo Essa habilidade ele está Por 3 segundos Para heróis corpo-a-corpo E 5 segundos Para horas da distância Então O HP sobe bastante Ele dá um recover bem bom de HP E É o que tu vai poder Para sobreviver, tá ligado? Tu vai ter um Um life shield bom Um recover bom Vai tancar bem Vai ter um dano bom Essa build é bem balanceada É bem boa pro Wukong, tá bom? Tu pode até usar com outros heróis Eu acho aí Mas eu fiz ela pensando mesmo No Wukong Ela é muito boa, cara É muito boa mesmo Vale muito a pena usar essa build aqui Tá bom? Porque ela vai te dar Um dano bem decente Um dano muito bom Tu vai poder aí se multiplicar Multiplicar tuas cópias Pra poder levar a torre Pra poder levar o dragão Isso vai te dar uma resistência Bem maior, tá bom? Tu vai tancar bem mais Com esses itens também E tu vai ter um life shield Um recover de HP bem alto Então vale muito a pena Muito a pena Fora que tu vai ter Uma boa habilidade Muito alta também Pela velocidade de movimento E é isso, galera Essa é a buildzinha do Wukong Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu espero que vocês se inscrevam no canal E sapeca o like Que ajuda muito Cara, o gostei de vocês Ajuda muito o canal Então por favor, galera Sempre que vocês veem um vídeo Primeira coisa Vai lá e gostei, beleza? Ajuda muito Fortalece muito Se inscreve se você não é inscrito Daqui pela primeira vez Não perde tempo não Vou estar melhorando Vou estar trazendo mais conteúdo Da hora pra vocês Cada dia mais Cada dia melhor Beleza? Então se inscreve aí Ativa o sininho Pra receber notificação De todo vídeo novo Compartilha com os teus amigos Os vídeos aí, galera Pra crescer mais e mais o canal Vocês me ajudando Eu posso ajudar vocês mais ainda Beleza? E é isso, galera Eu sorteio aqui no canal sim Então fica ligado, tá bom? Só que agora Eu me ferrei por causa do tempo E eu não sei quando é Que eu vou poder fazer esse sorteio Mas esse sorteio vai rolar Então fica ligado ali nos vídeos, beleza? E é isso, galera Obrigadão mesmo Deixa nos comentários Seja de conteúdo Seu feedback E é nóis Até o próximo vídeo Falou! Tchau!